Nós estamos no bairro Aveso, na rua Rio Grande do Norte. Nós estivemos aqui há cerca de um mês e meio, mais ou menos, para falar a respeito de um porte que estava para desabar. E para nossa surpresa, hoje nós tivemos o contato aqui desse senhor. Qual o nome do senhor? Jorge Jerônimo dos Santos. O seu Jorge, falando a respeito do desabamento do porte. E o porte caiu hoje, né, seu Jorge? Caiu. Como é que foi? O senhor estava dentro de casa? Não, não, estava aqui fora. Quem é que estava lá dentro? Não tinha ninguém, não. Ainda bem, né, senhor? É, mas meus netos estavam todos brincando aqui fora, aqui, na hora que aconteceu esse acidente. Agora, seu Jorge, o senhor já tinha feito alerta para a Celso a respeito disso? Já. E eles falaram que no outro dia ia vir cá mexer, mas não veio. E tem quanto tempo isso? Já tem um mês e pouco. Um mês e pouco, porque eles falaram que vinham aqui fazer... Nós chamamos o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro veio cá, eles chamaram a Celso, a Celso veio cá também, mas só que não... Eles falaram que no outro dia ia trocar, mas não trocaram. Agora está desse jeito aí, ó. Agora o senhor falou, tem quanto tempo que esse poste estava querendo cair aí? Tem quanto tempo? Já tem uns quatro anos e pouco. E o senhor sempre procurando a Celso? É, sempre a gente reclama sobre isso aí, ó. E nada, né? Nada. Até que hoje aconteceu isso aí. É. Vão lá com a gente, seu Jorge? Ó, vamos ter cuidado, porque, por exemplo, esses fios aqui, gente, ainda tem energia. Tem energia. E olha que a Celso foi chamada já faz um tempo. E ainda tem aqui, ó. Olha só, gente. Olha aqui, ó, o poste, ó. Dei uma olhada aqui nas condições. Poste de madeira. É, o poste de madeira, tá vendo, ó? Foi lá até e acabou atingindo a residência aqui que mora. Olha aqui, a sua filha que mora ali? Não, aqui sou eu e minha filha. Acabou atingindo a casa do senhor. Ainda bem que não tinha ninguém, né? É. Tá certo, gente? Esse aí, seu Jorge falando, é realmente um tremendo desrespeito com a população. Precisou de primeiro acontecer isso aqui. Ó, tá ali, ó. Tá vendo? E agora, gente, ó. Sempre a gente tem que chamar o corpo de bombeiro pra vincar primeiro. São três postes de madeira aqui, ó. Que precisa ser trocado. É. E olha só, o recado aí que o senhor Jorge tá falando. Gente, não é um poste. São três postes de madeira. É realmente inadmissível um negócio desse. Em pleno século XXI, né? Ano de 2018. Nós estamos tendo aqui, ó. Gente, poste de madeira. Olha aí por que o poste caiu. Olha só. Isso aqui, ó. Dê uma olhada. Ó. É, Jorge. Quase era finada. Olha. Ai, ai. É inacreditável. Realmente é inacreditável. Tá ali, gente. É... Vocês podem dar uma olhada, ó. No poste aqui, ó. Tá vendo? Olha lá a casa, ó. O poste realmente acabou atingindo parte da casa. O sargento do Corpo de Bombeiros, nós vamos tentar falar com ele aqui. O sargento do Corpo de Bombeiros, vamos passar aqui. Ele esteve aqui, né? Vamos falar com ele aqui. Sargento, bom dia. O senhor esteve aqui registrando essa ocorrência há quanto tempo atrás? Aproximadamente 30 dias. A gente foi solicitado, a gente foi solicitado falando dessa situação. Vimos aqui, olhar. Solicitei pessoalmente a equipe da Excelsa que esteve no local e que fez um paliativo e disse que iria trocar ainda naquela data. Pra minha surpresa, 30 dias depois, de novo de serviço, o mesmo solicitante me liga falando que o poste caiu em cima da residência. Eu nem acreditei que poderia ser verdade isso, mas a situação tá essa aqui. E incrível ainda, além dessa energia desse poste cair, essa afiação que tá toda aqui no chão, isso tá tudo energizado. Podendo causar um segundo acidente aqui, agora da choque elétrico, né? Tem quanto tempo, mais ou menos, que tá assim? Então, 8 horas da manhã foi a solicitação, agora são 10h20, a empresa de energia chegou agora aqui no local. Mas se a gente observar pelaquele poste, pelaquele poste lá, a gente vai ver que tem energia. Isso aqui, ó. Ainda não foi desligada a energia, agora 10h20. Então, a gente fez esse isolamento, tá se mantendo aqui no local até que seja feito o desligamento da energia pra que depois a gente vá confeccionar a ocorrência. Mas também será pedido à empresa que troque logo esses três postes que estão aqui, que estão todos três deteriorados, toda situação de risco. Exato. Muito obrigado, sargento, aqui do Corpo de Bombeiros, falando com a gente. Opa, olha só, gente. Esses fios aqui estão cheios de energia, como o sargento falou, desde as 8 horas da manhã. Desde as 8 horas da manhã. E olha só, o sargento falou aqui que é um mês e meio, há mais ou menos um mês, 30 dias, ele veio aqui, fez ocorrência, foi colocado com excelsa, falaram que iam vir no outro dia e 30 dias depois o poste caiu. Aí vocês estão de brincadeira com a gente. Aí depois vão falar que a imprensa que é culpada, a imprensa que fala muito isso e aquilo. Primeiro, poste de madeira em pleno 2018. Aí está de brincadeira com a gente. Depois disso, 30 dias, falaram que o poste ia cair. Estava correndo risco. O bombeiro veio aqui e falou. E aí não tomaram providência. E hoje, depois que o poste caiu, 2 horas e 20 minutos depois, cheio de energia. O que é que tem que acontecer? E mais, tem mais três postes de madeiras aqui, nessa localidade. Três postes de madeira. E o bombeiro falou aqui, o sargento do Corpo de Bombeiros falou que vai solicitar também para que seja trocado esses postes. Agora, a gente só espera que a empresa não aguarde os outros três postes caírem para depois vir substituir. Realmente, isso não é uma vergonha. Isso é uma falta de vergonha.